Julião Cardoso na área e você já sabe, esse daqui é o seu canal de reaction, é o seu canal de reação no YouTube Brasil, mano, estou eu aqui, aonde? Canal full de paródias, Real Madrid campeão da Champions, né? A paródia da música Sweet 14 do Henrique Diego com a participação do MC Guimê, a música original, né? No final do vídeo a gente troca mais ideias sobre esse jogão que foi essa final da Champions, né? Então é fone no ouvido e play! Real Madrid campeão da Champions! E pra ver que time era melhor, eu liguei logo o televisor, dava lá o galvão dizendo, começou, vai ser o bufão herói, e a taça vai pra turismo. Ou o Cris irá deitar, e a orelhuda vai pra Madrid, e Dani é o cara, comprou uma caixa cheia, de colete a prova de bala, pagou umas aulas para o Sérgio Ramos, e viu brilhar a estrela do Cristiano, papai marcou 12, sem pena alguma, Na artilharia passou o ET da Catalunya, sem ouzer o caspa, o título festeja, homem troféu, bola de ouro com certeza, hein? É isso! É um golaço mesmo, hein, mano? É, no fim do ano, chega a 5, e o Messi, mas que tristeza, só assistindo, 600 gols, mesmo respeito mito, na final 2, não tem mais decisivo, e o Casimiro, veja! É, mano! É, mano! É, mano! É, mano! Se ajoelha e respeita a realeza, hein, mano! Se ajoelha e respeita a realeza, fofoca bem, mas não é uma questão de estilo, tem aliados como Zitani e Casimiro, se for necessário, ele vai até a cabeça raspar, a guerra contra a caspa nunca vai acabar! Tá aí, mano, mais uma paródia do Super, do Super Paródias, mais uma paródia do canal FUT Paródias, velho, Real Madrid campeão da Champions, né? A gente já esperava e já imaginava que eles iriam com esse tema, porra, e mais uma vez, a paródia muito bem feita, além de muito bem feita, muito alegre, muito cheia de descontração, né? Cheia de, 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 de coisas engraçadas mesmo, de coisa engraçada mesmo sobre o futebol, né? Tá aí, parabéns ao Real Madrid, eu falei aqui no outro vídeo, o pessoal até nos comentários disse que não, eu falei no vídeo que eu ia torcer pra Juve levar, entendeu? 20 anos sem o título, como disse aí, né? O Buffon, que já é velha guarda no futebol, a gente gosta, a gente admira, né? E, pô, então, eu falei pra todo mundo que realmente o Real Madrid era uma equipe mais forte, que eu ia torcer pra Juve, mas o Real Madrid era uma equipe mais forte. Eu falei que eu sempre torço pro mais fraco, então por isso que eu ia torcer pra Juve, né? Porque alguém falou assim, ah, por isso que ele torce pro Botafogo, ele sempre torce pro mais fraco. Pois é, mano, mas tá aí de parabéns. Alguém tem dúvida de quem vai ser eleito o melhor jogador do ano? Não tem pra ninguém, vai ser Cristiano Ronaldo, né? Só lembrando aqui, eu tava lembrando o Real Madrid, perguntaram pro Zidane algo sobre esse Real Madrid de hoje, aquele Real Madrid que chamavam de Galácticos, né, mano? Que tinha muita estrela, ao qual o próprio Zidane fazia parte. Perguntaram qual que era a melhor, se era a primeira era da seleção dos Galácticos ou essa atual seleção dos Galácticos, olha, mano. Mas era uma seleção mesmo. Se a melhor, se a melhor equipe, eu tô falando da seleção, mano, se a melhor equipe do Real Madrid eram os Galácticos ou era o Real Madrid de hoje? E os Galácticos, o Zidane fez parte. E o Zidane pegou e falou assim, não, de hoje é melhor. Porque hoje tem Cristiano Ronaldo, né, mano? O cara é goleador mesmo, velho. O bicho é, ele pode pegar na bola duas vezes, três vezes no jogo, que é capaz de ser dois, três gols, o cara é foda. Só pra gente lembrar aqui rapidinho, não alongando o vídeo, olha quem fez parte da primeira era do Real Madrid que se chamava os Galácticos, né? Olha aí quem era. Luiz Figo, porra, mano. Figo, Zidane, Ronaldo, nosso Ronaldo, o Beckman, Raul, o Casilhas, né, Roberto Carlos, Sérgio Ramos, tava nos Galácticos. E o Cicinho também era o nosso lateral direito brasileiro, tava lá também. E o Casilhas também estava lá. Pô, e o Sérgio Ramos, mano, jogou junto com o técnico dele, velho, jogou com o Zidane, né, mano? Que legal isso, né? Então tá aí, mano, parabéns ao Real Madrid, parabéns aos torcedores do Real Madrid. Foi bonito, foi espetáculo, né, foi goleada. Mas é isso aí, valeu, parabéns, né, aos torcedores fanáticos do Real, brasileiros que torcem, né, pra clubes de fora. Parabéns a vocês aí. Também a torcida da Juve, né, infelizmente não deu, mas quem sabe ano que vem a Juve marca presença lá na final de novo, né, apesar que é difícil, né, mano? Mas vamos lá. Julião React me segue no Twitter, Julião Cardoso me segue no Instagram, beleza? Tamo junto, um abraço, mano, é nóis!